Atrabalhado no meu gostar, eu gostava sem me preocupar Na natureza do meu som, encontrava você sempre naquele tom Me entreguei ao velho sonho, de não ser mais um em um milhão Mas sem teus olhos eu ficava sem rumo Mas sem teus olhos eu ficava sem rumo Agora me diz como vou seguir, agora me diz como vou seguir Se eu ser sem você, se eu ser sem você Vou tentar esquecer Daquilo que tivemos em mãos então, não posso mais te perder Daquilo que tivemos em mãos então, não posso mais te perder Agora me diz como vou seguir, agora me diz como vou seguir Se eu ser sem você, se eu ser sem você Vou tentar esquecer Daquilo que tivemos em mãos então, não posso mais te perder Vou tentar esquecer Vou tentar esquecer Daquilo que tivemos em mãos então, não posso mais me perder E aí Amém